...de mais um jogo da Liga Sá. Tem gerado até uma onda de dúvida em torno desta equipe. Naturalmente com mais treinos, aí eu vejo. Pelo time que não tem tanto poderio assim, que é o caso do Damac. Intentou o Neymar na devolução, bola muito acelerada com o Sarin Aldalçari. E também a expectativa enorme, né, Raí? Pelo primeiro gol do Neymar. O Neymar que na sua estreia foi restranger e também para a próxima temporada. Então, esse desempenho é essa zona. Se o Rilau vai colocar o pé embaixo e tentar golear mais uma vez como foi. Bilionária que está sendo criada. Neymar, bom passe. Praudalçari, vem Salen, cruzamento pra trás, a chance no gol! ...de reforços. Claro que não do nível de Neymar, Cristiano Ronaldo, Benzema, da defesa do Rilau. Três são jogadores de Copa do Mundo. O Boulard, o Álbio Ramit e o Chahane, que hoje estão no banco de reservas dos dois. Nasser Aldalçari, de Nasser com o Salen. Neymar, boa bola pro Nasser. Se chegar uma boa, evitou a ceda de bola. Tem que ir fazendo frente nesse começo de ligação. Ataque do Al-Rilau. Cobrança de arremesso, o Manal pelo lado esquerdo. Aí o domínio de Neymar. Voltando o jogo no seu... Pode ser um bom lance de ataque para o Rilau. Neymar. Bela abertura na esquerda. Voltou o jogo com o Cano. Este é Neymar. Boa visão, falhou na jogada ali o Alanzi. Tentativa de passe do Estância U. Neymar vindo buscar jogo. Camisa até escarrega. É que o time volte com mais ritmo, mais força, mais velocidade. Neymar carregando pelo lado direito. Faz o passe com o Malcom. Devolução a Neymar. Neymar a Malcom. Malcom tentou. Destaque pra você. Neymar. Um choque no meio. Neymar. E agora é mau passe de Neymar. Na equipa de Jorge Jesus. É, obviamente. Que é perigosíssimo. Lebra contra o Saldinas. Salem ao do Alçari. Arrancando bem. Fez o passe na esquerda. Pra Neymar. Neymar invadiu a área. Pegou, ameaçou. Rolou. Milinkovic, Savic. Boa abertura na direita. Pra Neymar. Neymar dominou. Tentou. Tapa na devolução com o Malcom. A bola gingou. Pra cima da distância. E o rolou. Neymar faz Neymar. A bola bate na marcação. E vai pra fora. Fakirri. Marcado por Malcom. Aos nove minutos do primeiro tempo. Aí Neymar. Neymar inverte bem o jogo. Partiu da TV italiana. E nasce. Porque os árbitros brasileiros estão indo apitar lá. Tudo mais. De fato, o Ramon Abate abitou um jogo outro dia. E teremos. Fique a pouquinho pra vocês. Diferentes times e diferentes árbitros também. Neymar. Vem pra cobrança. Ele falta. Levantamento. Feito no meio da área. O desvio. Sobrou. Milinkovic, Savic. Pro Romero, Istvan, Kovac. Pra saber se teremos mudanças. Aí o Neymar. Que não fez um bom primeiro tempo. Conversando. Batendo um papo com o Malcom ali. Não fez um bom primeiro. Tênis de agasalho. Cano. E o Nasser Aldalsari indo embora aí. É o Neymar. Foi pra cobrança de escanteia. Galera subiu o som. Como se fosse um lance de... Do Alarli contra o Alta Alon. Que lançamento. Que bolão. Pro Neymar. Tocou. Muito forte na saída do goleiro. O torcedor do Al-Rilau aplaude. O lançamento. Feito. O Neymar em condição legal. Vai tomar até quem sabe um empate. Precisa matar logo o jogo, Rilau. Tem talento, qualidade pra isso. E vem agora com o Neymar. Que bolão. Do Neymar pro Salen. Pro Mitrovic. Pra fora. Era o momento que o Raí destacava. O Mitrovic conseguiu finalizar. E finalizou muito mal, né? Não é o padrão de finalizações do Mitrovic. Então, é uma questão de jogo do time. O time está mal. Mas, individualmente, vários jogadores estão abaixo, né? Neymar não faz um bom jogo. Malcom, tampouco. Mitrovic. Neves tentou o passe. Neymar ajeitou. Veio na jogada com o Salen. Salen pro Neymar. O Neymar tá reclamando. Veemente dos jogadores. Vamos ver? Opa! Malcom partiu na velocidade. Abriu na esquerda. Pra Neymar. Neymar xingou. Proximo da marcação. Ficou sem ângulo. Dois em cima dele. Recupera. Posto de bola do Amar. Uma rotação bem, bem, bem abaixo de outras ocasiões. Mas, o melhorzinho aí do ataque. Do quarteto de ataque era melhor, hein? É, na visão de muita gente, sim, né? Foi o cara que fez o gol. Neymar não faz um bom jogo. Aldo Alçari, tampouco. Mitrovic, também não. Foi uma opção, né? Fazendo a parede. O passe com o Mirkovic. Savic. Bom passe. As costas pro Neymar. Tentou tocar na saída do goleiro. Mandou pra fora o Neymar. Bogo a movimentação. Mas não teve capricho necessário. Olha aí, ó. Como ele aparece muito bem as costas da marcação. Bela movimentação. Mas, na hora do arremate final, não acertou ali a Mirko Neymar. Neymar me dá a impressão ali que ele tá conversando ali com o Damar. Que vai conseguindo um resultado importante. Mas teve a chance de novo pra virar a partida. De novo pra virar o jogo. Recupera a instância. O Rilau tá zero ainda. Mas conquistando, tirando um ponto e... Vem o Rilau. Neymar. Trabalho, desde que você veio na sua tela, o técnico... Romeno... Cosme... Cosme...